Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce e só pertence ao dia Quando eu nasci o meu amor já te pertencia Se não existisse eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar E vou gritar por ouvir Sempre te amei e vou te amar Foi no primeiro olhar Que eu te consagrei o meu amor Nada vai nos separar Na alegria ou na dor O mundo não verá Nosso amor se acabar Logo no primeiro olhar Deus nos causou Escreveu seu nome ao meu Mas o do céu Pra sempre vou te amar Quando nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce e só pertence ao dia Quando eu te conheci o meu amor já te pertencia Se não existisse eu te inventaria As estrelas se eu pudesse te daria Prometi a Deus que aos céus vou te levar E vou gritar por ouvir Sempre te amei